E nesse vídeo aqui no canal Tecnodroid eu venho trazer uma dica para você para excluir o Instagram definitivamente Ou seja, para nunca mais você ter acesso a uma conta, alguma conta que você não quer mais usar e quer pagar para sempre Vem comigo para eu te mostrar como fazer Você vai abrir o seu Instagram, venha em configurações, depois acesse aqui embaixo a opção conta Aqui em conta tem várias opções para você escolher, mas venha aqui embaixo em excluir conta Ele vai oferecer para você se você quer somente desativar ou excluir de vez Ele avisa que a declaração da sua conta pode ser temporária, a desativação da sua conta pode ser temporária Ou a exclusão dela permanente Tudo que você tiver, fotos, vídeos, comentários, curtidas, serão excluídas permanentemente Ou seja, para sempre, não vai voltar mais, então pense bem se você vai excluir mesmo Se você decidiu, eu vou excluir, eu quero apagar de vez Então venha em excluir conta Ele vai perguntar de novo para você Para ver se você quer mesmo, excluir a conta do Instagram Ele diz aqui, você está excluindo, está solicitando para pagar Interromper o processo que você tem nele aqui E aí você vai vir aqui em continuar excluindo a conta Ele vai te encaminhar Aqui para uma página na web Navegador E aqui você vai dizer porque você deseja excluir a conta Você escolhe o motivo Ou se não quiser dar o motivo, coloca outro motivo Coloca aqui a sua senha Importante saber a senha, senão não dá para excluir E aí depois, aqui, excluir a conta Está escrito o nome da sua conta Clique em excluir E a sua conta será apagada definitivamente Beleza pessoal? Essa foi a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid Como apagar para sempre a conta no Instagram Rapidamente Beleza? Se você gostou dessa dica Clica no link que eu deixei na descrição Participa do grupo lá no Telegram Dá o like, se inscreve e ativa as notificações Tá bom? Vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que você tenha gostado Até a próxima